Jefferson hoje é gestor de compras numa grande distribuidora de peças em Goiânia. Há 13 anos ele entrou aqui. A primeira oportunidade foi como o menor aprendiz. Na época foi no departamento de logística, né? Então eu aprendi tudo, assim, aprendi tudo, de tudo um pouco, né? Do administrativo a processos mais operacionais, né? Mas coisas que tudo era novidade pra mim. Então cada dia, né, a gente vem aprendendo algo novo. E esse processo de quando eu entrei como o menor aprendiz me ajudou muito quando eu tive a primeira oportunidade na mesma empresa. Abrir a primeira porta pro mercado de trabalho nem sempre é uma tarefa fácil quando não se tem experiência. Por isso o programa Jovem Aprendiz é muito importante. Um exemplo disso a gente pode perceber com a história do Tiago. Ele começou nesta empresa como Jovem Aprendiz em novembro do ano passado. E em março desse ano já recebeu uma proposta e foi contratado. Graças ao empenho, ele se tornou auxiliar de logística, mais rápido do que esperava. Se fosse pra você entrar no mercado de trabalho sem passar por isso, seria mais difícil? Seria, com certeza. Sem experiência da primeira oportunidade de emprego, da primeira oportunidade de ingressão no mercado de trabalho, eu acho que eu não conseguiria. É um ótimo resultado no momento de coronavírus em alta, em que conseguir trabalho ficou ainda mais difícil, principalmente para jovens com pouca experiência. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, um em cada seis jovens deixou de trabalhar desde o início da pandemia. Por isso, institutos voltados para a inclusão dos aprendizes no mercado de trabalho são mais úteis ainda na atualidade. Nós contactamos com as empresas, oferecemos a possibilidade de estar colocando esse jovem no mercado e a partir daí, criando essa relação, abrimos esse espaço de formação e trabalho para o jovem. Para participar das seleções promovidas pelo Instituto, basta se cadastrar no site e ter de 15 a 24 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio. No caso dos estagiários, que também são jovens trabalhadores, eles têm que estar na escola regular, técnica ou de nível superior de qualquer idade. Claro que um bom resultado depende da vontade do aprendiz. Vem para, de fato, aprender do negócio, para se integrar de todas as áreas da empresa e aí, conforme o desempenho dele, ele acaba sendo efetivado. Ou seja, ele deixa de ter o vínculo do aprendiz e passa a ter o vínculo CLT diretamente com a empresa. Então, nada melhor do que o conselho de um ex-jovem aprendiz que virou chefe ou melhor líder para inspirar. Busquem esse primeiro aprendizado, essa primeira oportunidade, que com certeza as empresas vão abrir as portas para eles, vão talvez até enxergar de uma certa forma melhor, porque a pessoa já está lidando a empresa, já está aprendendo os processos, então as oportunidades vão ser mais visíveis para ele.